Um momento de silêncio. Sim! O servidor brasileiro chegou, rapaziada! Cara, você falando isso nesse ano, mano, ninguém acredita, né? Sim, mano. O servidor brasileiro virou tanta lenda que ninguém mais acreditava que ia chegar. Sim, mano. Nessa última RDC, rapaziada, o Dedimazuski respondeu uma pergunta de um desenvolvedor de jogo de luta. Falando que sim, teria um servidor brasileiro na Roblox. E cara, por incrível que pareça, galera, sim, mano, chegou. Isso é verdade. Eu também não acreditava. Cara, eu realmente fiquei na dúvida. Será que realmente chegou? Mano, galera, 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 mano, gente, gente, uma notícia absurda pra vocês. Calma. Gente, calma aí. Calma aí, 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 galera. 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 Calma, calma, calma. Ô, por favor, que não seja troll. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mano, gente, servidor brasileiro já chegou Galera, olha isso aqui, mano Que o Carlos O cara da RDC Mano, RTC em português Me mandou Localização São Paulo BR Mano 60 de ping no Block Street, velho Tá, calma aí, calma aí, calma aí Eu tô entrando aqui, mano, servidor Calma, calma, galera, calma Eu tô tentando entrar aqui Calma aí, galera, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, rapidão Calma aí, rapidex, galera Eu tô na Flórida Meu Deus Meu Deus É eu Servidor brasileiro Servidor Brasileiro Eu tô com 90 de ping 70 Mano Mano do céu Eu tô no servidor brasileiro Rapaziada Mano Mano Caramba, velho Nossa, rapaziada Vamos dar pra todo mundo, mano Doideira, né, rapaziada Sim, mano Chegou o servidor brasileiro É... Quem não deixou aquele like, mano Já deixa Se inscreve no canal Porque é vídeo quase todos os dias aqui no canal Beleza? Mas basicamente, galera Mano, a gente enjoou muito o vídeo do David Bazuski Toda a EDC A gente falava do servidor brasileiro E finalmente, mano Finalmente Eles liberaram Os servidores brasileiros Tanto pra Bloxroot Tanto pra Arsenal Eu testei os dois E realmente funcionou Tô com ping BR, galera Vamos embora Vamos ver Vamos ver Vamos clicar em deploy Vou entrar no time vermelho 86 de ping, rapaziada Eu tô 80 70 Tá oscilando aí, tá? Vamos ver se tá melhor Vamos ver se tá melhor, rapaziada Vamos Galera Eu sinto Que tá mais fluido Mas eu ainda sinto largado Tá ligado? Não tá 100% Agora eu sei todos os lugares de cabeça Eu tinha jogado da Arsenal Eu tive que ficar mudando direto Porque era ficar muito rápido De qualquer forma É, então, mano É estranho, né Tipo, o FPS no Roblox Quando você se acostuma Tipo, Valorant ou CS É estranho, mano O FPS no Roblox Sim, mano Galera Só pra testar, mano Ainda mais com vocês aqui Tá, rapaziada A gente vai tá fazendo o seguinte A gente vai tá entrando aqui, mano E o servidor de Bloxroot Pra vocês verem que realmente O servidor brasileiro Já tá no ar, beleza? Olha só, galera Acabamos de entrar aqui Vocês podem ver, mano Que o meu ping Ele tá em 140, mano De ping, tá? Assim, mano Tá muito ruim Tá muito ruim O que isso quer dizer? Que estamos em servidor Né, mano? Servidor dos Estados Unidos Flórida, tá? Olha só, galera, mano Acabei de achar aqui Tá, rapaziada? Tive que vir pro servidor É, Cia 2, tá? E, mano Olha isso daqui Quantos servidores, mano Brasileiro já tá chegando Ontem, rapaziada Como vocês viram Só tinha 1, 2 ou 3 E agora, mano A gente tá com 5 servidores aqui, tá? Eu vou tentar entrar em algum Galera Tipo assim, mano É, tá tudo cheio, tá? Tem que mostrar, mano Que tá Servidores cheios, né? Opa Consegui, moleque Consegui entrar, galera Consegui entrar No servidor brasileiro Olha meu ping Olha meu ping Dividuído Olha meu ping Dividuído, gente Meu Deus Na moral, rapaziada Na moral Tamo em um servidor, galera Totalmente, mano Pra Né, tipo Totalmente, mano Pra BR, cara Tamo em um servidor De São Paulo, gente Meu Deus, mano Os Balti Hunters Nunca acabam, né, cara Meu Deus do céu, mano Não é possível, não Um negócio desse, cara Na moral, velho Não é possível, não, mano Que isso, gente Mano Os caras Tá brabo Aqui, tá? Meu Deus Gente Mano Na moral Tá, tá Meu Deus Tem dois caras Tretando ali, gente Eu vou ficar aqui, ó Caramba Eu fugi aqui, mano Fugi, fugi Meu Deus Que negócio bruto Tá, galera Vamos tentar, mano Ok, galera Mano Consegui me aulinho Um cara Beleza Mano Tô tentando IPP aqui Tá Mano Tem dois contra eu aqui Ou é impressão minha Só Aham Beleza Rapaziada Aham Cara Lutando IPP Brasileiro Rapaziada Lutando em servidor brasileiro O auge do Roblox, mano O auge do Roblox, rapaziada Meu Deus Cara Fazer IPP aqui, mano É meio Tron, né Mas Beleza Aham Beleza Caramba Caramba, gente Mano Tá osso aqui, gente Tá osso, mano Beleza Mano Tá osso, velho Nossa Que dano, mano Ah, não, mano O Boucher Hunter Desgramado Boucher Hunter Desgramado Ok, galera, mano Tamo aí, velho Aham Aqui, mano E X1 Tá, rapaziada Nossa, mano Calma aí, calma aí Não, não, não Calma, calma Calma Amigão Calma, calma Calma Ó, galera Será que o V da Doug Tá menos lagado? Nossa, mano O cara tá na potência aqui, galera Os caras tá na potência aqui, mano Desse servidor brasileiro, velho Eu acho, mano Que a galera, velho Eu acho que a galera, mano Tá muita potência, tá, mano Na moral, velho Que doideira, mano Que doideira, tá, gente, mano Esse cara tá muito viciado, gente Beleza, mano Calma aí Mano, ó Eu tô testando, rapaziada O servidor Mano Esses caras É muito viciado, velho Essa moral, velho Galera Uma coisa Uma coisa eu entendi, tá Cara A vida, mano Tá complicada aqui no servidor Mano Eu acho, rapaziada Que os caras Os gringos São mais noobes Do que os BR, tá, mano Sinceramente Mano Eu entrei no servidor aqui, galera Né De De São Paulo Mano A maioria Tá É Balthunter, mano Olha isso aqui, cara Olha isso aqui DoggXD Mano 30 milhões 30 milhões 30 milhões 30 milhões Tá todo mundo Com 30 milhões aqui, mano Praticamente Todo mundo Com 30 milhões Eu não consigo Tancar, mano Eu não tô conseguindo Tancar, velho Rapaziada Eu acabei de perguntar aqui, mano Pro chat, ó Quanto de ping o pessoal tá 60-50-50, mano Ó Tem um com 30 de ping Né 30 de ping Outro ali, ó Top demais, mano Olha só, rapaziada Salve pra rapaziada Inteira aqui, mano Do servidor brasileiro Sim, gente, mano Todo mundo tá feliz Né, mano Olha isso aqui, ó Eu sou um sinistro, mano Ok Eu sou um sinistro Ok, ok Mano Salve pra todos aí, mano Que tá aqui Aquele invec tá ali também Tá, mano Salve pra todos Olha só, mano Que print legal, né, velho Então, gente Sim O servidor brasileiro Chegou Tá no Roblox E todos os jogos Estão assim Né Como Arsenal Eu testei com vocês Né, mano Em live Ao vivo, tá Então, mano É isso, tá Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Deixa aquele like Se inscreva Até pra esse vídeo Valeu Saludos E fui Tchau 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 Tchau